Olá pessoal, trago uma excelente notícia para vocês. Acabei agora uma reunião com o Ministro da Saúde, que anunciou para a próxima quarta-feira o início da vacinação contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde vai aguardar tão somente a liberação das primeiras doses pela Anvisa, que devem chegar em São Luís na segunda-feira. Na terça-feira já faremos toda a distribuição e na quarta-feira, pela manhã, daremos início à vacinação. Vou apresentar amanhã o Plano Municipal de Vacinação, explicando toda a execução, todos os passos para essa primeira fase de vacinação, assim também como para as outras fases que virão ao longo do restante das doses que nós vamos receber. Um grande abraço a vocês, que Deus nos abençoe e que esse momento tão esperado comece efetivamente na próxima quarta-feira.